Música Fala galera, está no ar o espaço esportivo desta terça-feira, hoje repercussão para o jogo do Paraná contra o Salgueiro na cidade de Paulista, região metropolitana de Recife, também vários assuntos relacionados ao Atlético, ao Curitiba final de semana tem jogo do Coxa contra o Internacional em Porto Alegre, o Atlético recebe o Figueirense na arena enfim, não vai faltar conversa aqui, aliás, ontem no Twitter, eu arrisquei a dizer que Emerson, que David, que Rafinha tem condições de jogar na seleção brasileira, rapaz, foi motivo de chacota, tá? E aí, eu achei que o nosso autofagismo tinha diminuído um pouquinho, mas que nada, cara, continua daqui a pouco a gente fala sobre isso também, você pode participar do nosso mural, mandando mensagens, opiniões, beleza? Tudo bem, Juninho? E aí? Tudo bem, Crispim? Boa tarde, boa tarde amigos do programa, aí você atleticando em casa maravilha começar uma semana aí um pouquinho mais aliviada, né, Crispim? Ó o delegado, hein? Se não vai na técnica, né, na qualidade, vai na raça, né? Tá aí o furacão, verdadeiro time da raça, esse time, essa maneira de jogar que a gente atuou no domingo, é tudo fruto da história do Atlético, é a raça, por isso que nós somos o time da raça, somos o time de maior tradição do estado do Paraná, somos a maior torcida, por causa desses motivos, da maneira com que jogou no domingo, é que o Atlético é grande, que o Atlético é gigante e não pode ficar nessa situação. É, aí o Percy concordando com tudo, ali a maior torcida, a maior garra... Não, o Juninho começou bem o programa, tá bom, Crispim, Juninho, nossos amigos em casa aí, não, ele começou bem o discurso, mas aí quando ele começou a falar de maior torcida, maior tradição, aí já embananou um pouquinho. Não, é o seguinte, vamos falar aí também a respeito do Coxa, né, uma brilhante, sensacional vitória contra o Botafogo aí, mas a nossa preocupação é que o Curitiba agora nesses 15 jogos restantes aí, né, por mais que tenha uma sequência bastante difícil nessas próximas cinco rodadas aí, o Curitiba, poxa, cara, se engatar uma sequenciazinha de vitória fora de casa aí, por que não sonhar com o Libertadores, né, Crispim? Ou até mesmo com o título, cara, nós somos a 11 pontos do Corinthians, quer dizer, três rodadas aí você resolve o problema, quatro rodadas. Legal. E aí, Luciano, o Paraná joga hoje contra o Salgueiro, é o vice-lanterna no campeonato, pô, é vencer e vencer, né, não tem outro jeito não. É, boa tarde, Crispim, boa tarde, amigo, sem dúvida nenhuma, o Paraná tem hoje um jogo que, independente dos fatos que ocorreram no último sábado, troca de treinador, hoje o time vai ser comandado pelo AGU, mas não pode pensar em nenhum outro resultado que não seja a vitória hoje sobre o vice-lanterna da competição, para ainda almejar alguma coisa em termos de voltar para a Série A no Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Paraná, vamos a Recife, Irapitancosta, tudo bem, Irapitã? E o Paraná para pegar o Salgueiro logo mais à noite? Vamos aqui na concentração do Paraná Clube, na cidade de Recife, o tricolor que encara o Salgueiro logo mais, né, aqui na cidade vizinha, a cidade de Paulista, fica próximo, 30 quilômetros aqui de Recife, fica na grande Recife, na verdade, e o Paraná encarando essa partida muito importante para o futuro da equipe. O técnico interino, o AGU Gonçalves, está ao nosso lado, aliás, que zica, né, num treinamento normalmente leve, de véspera de jogo, você perde o goleiro titular e ainda tem a dúvida aí do Rony Dias, que será reavaliado. Exatamente, um aquecimento, a gente perdeu o Zé, mas o Rony também deu uma dúvida, quer dizer, você tem uma ideia já quando você sai de Curitiba, chega em Recife, já tem, você faz o treinamento, se posiciona, de repente você perde jogadores importantes dentro do que você estava planejando. Mas quem veio, né, os jogadores que chegar também de Curitiba aqui vão estar atentos, se precisar vão ter que demonstrar, que agora o momento é de turbulência em relação à antecedência do jogo, mas vamos passar por isso, vamos ter o controle, vamos ter tranquilidade, sem peso. Falei para eles que nós temos que jogar com alegria novamente e isso vai ter que ser feito. Nós temos que ter a inteligência também de chegar aqui e não entrar na correria do Salgueiro. Rony Dias ou de Nelson, a única dúvida? Exatamente, essa é a única dúvida, o Luiz Carlos vai para o gol normal, né, e Rony Dias ou de Nelson deve iniciar a partida. Beleza, a gente agradece ao Agil Gonçalves, o técnico interino do Paraná, falando sobre essa partida e sobre a também chegada de Guilherme Maculha. O Guilherme Maculha chega por volta das 5 da tarde aqui na cidade de Recife, segue direto para Paulista, onde estará acompanhando de perto essa atuação do Paraná, observando apenas, o Agil fica no banco de reservas, e o Guilherme Maculha a partir de amanhã assumindo então o comando técnico do Paraná para a sequência desta Série B. Com a ausência do Zé Carlos e de tantos outros jogadores lesionados, a equipe tricolor entra em campo com o Luiz Carlos no gol, Marquinhos na lateral da direita, Lima na esquerda. A dupla de zaga formada por Amarildo e Briner. O meio de campo com o Maicon Freitas e Dionísio, os dois volantes, mais a presença de Douglas Packer confirmada. Fica a dúvida, Rony Dias ou a presença de Ginelson completando o meio campo. E mais à frente, Jefferson Maranhão e Hermane, este é o time do Paraná, para o jogo de logo mais, 8h30, lá na cidade de Paulista. Beleza, Zeratã Costa. Obrigado, Luciano. Que situação, hein? Zé Carlos se machuca no aquecimento. Pois é, Crispim. Acho que a maré realmente está meio, a bruxa está meio solta lá no Paraná Clube. E falando um pouquinho aí também da saída do Roberto Fonseca, eu acho que realmente, infelizmente, ele tinha que sair depois de sábado. Não deu para entender o que aconteceu com o time do Paraná Clube. Jogou um excelente primeiro tempo e quando veio para o segundo tempo, o time morreu e deu no que deu. Mas eu acho que a gente conviveu aí nos últimos três anos do Paraná Clube na segunda divisão. E sempre quando tinha aí a primeira, a segunda rodada do retorno, trocava o técnico, mas naquele desespero que o time estava quase caindo e o time se recuperava. Eu acho que trocou o técnico no momento certo. Muita gente contestando a contratação no Maculha, mas se pegar os números dele no Curitiba, não é tão ruim assim quanto a torcida do Curitiba diz. Porque o maior problema dele, como a gente falou há pouco, foi realmente que ele perdeu a semifinal do Paranavaí, mas se pegar ele, ele teve 13 vitórias, 8 empates e apenas 5 derrotas à frente do Curitiba e a torcida tem que apoiar. O jogo de hoje, independente da ausência do Luiz Carlos, do Zé Carlos, vai jogar o Luiz Carlos ou de qualquer outra peça, o Paraná Clube tem que ganhar esse jogo. Perdeu um jogo que não podia perder no sábado para a Americana, criou várias oportunidades no primeiro tempo, no segundo tempo realmente o time foi dominado, mas isso já passou, mudou o técnico e o time tem que entrar hoje com a mesma garra e o mesmo espírito que estava no primeiro turno. Sente muito a ausência de alguns jogadores, principalmente, na minha opinião, do Wellington e também do Junior Lourdes, que era o jogador de mais, vamos dizer assim, mais regular da equipe, mas de qualquer forma, o de Nelson está aí, sei que ele está um pouquinho fora de ritmo, deu para ver isso no sábado, mas é um grande jogador, tem uma grande técnica. Também acho que vai faltar um pouquinho o Ricardinho, a velocidade dele ajudou muito, infelizmente ele se machucou e teve que sair, e o time caiu com isso, mas frente ao penúltimo colocado, Crispim, tem que ganhar de qualquer jeito, senão não vai ficar complicado. Vamos ao arquivo da bola, o confronto entre as duas... Primeiro turno do campeonato, confira. Aí o jogo disputado aqui na Vila Capanema, olha o Wellington aí, Luciano, você falava do Wellington, bola no travessão, hein? Mas ele realmente é o cérebro da equipe, ele está fazendo muita falta, não só nas bolas paradas, mas no jogo todo ele faz muita falta. E aí o escanteio cobrado, a bola desviada e gol de Luciano Cassan, a vitória foi do Paraná no primeiro turno. Eu estava nesse jogo aí, o Paraná sofreu, eu achava que esse era o único erro do Fonseca mesmo, jogando em casa ele sempre colocava três volantes para marcar, mesmo com os times considerados pequenos, mas o Fonseca já era e hoje tem que ganhar de novo para voltar a ter esperanças na Série B. Quem apita, hein? Salgueiro e Paraná hoje, lá na cidade de Paulista, região metropolitana de Recife. Cleison Veloso Pereira, Minas Gerais, Frederico Soares Vilarinho, também Minas, e Roberto da Silva Santos, da Paraíba. Que tal o Cleison? Alguém conhece? O Cleison já apitou um jogo do Paraná Clube aqui e apitou muito bem. Quando eu falo apitou muito bem, é aquilo que a gente fala, a gente não quer que puxe para os nossos times, mas não roubando da gente já está bom. E ele apitou um jogo aqui no Paraná Clube e apitou muito bem. Beleza então. Ó, seguinte, Rafinha, Emerson, Dave, teriam condições de vestir a camisa da seleção brasileira? Ontem eu tomei um pau no Twitter, tem muita gente que acha que não. Mas aí é aquela história do autofagismo mais uma vez. Hein, Percy? Crespinha é o seguinte, até a gente comentou ali fora, né? Por exemplo, vamos citar uma comparação aqui. Rodolfo e Emerson. Quem é a melhor zagueira? Se a gente for analisar, friamente mesmo. O Rodolfo, se ele estivesse aqui no Atlético ainda, ele não seria convocado, tal qual o Emerson também não é convocado no Curitiba. Com certeza. Agora, sai o Emerson, vai para o Corinthians. Cara, ele é o primeiro nome da lista. O Rafinha, o que ele jogou nas últimas partidas, contra o Corinthians, essa contra o Botafogo, ela jogou muita bola. Lá em São Januário, foi o único jogador lúcido do time do Curitiba que buscou todo o tempo fazer alguma coisa naquela pasmaceira que foi lá em São Januário do time do Curitiba. Entendeu? E aí nós não temos espaço. Se eu tiver um tempinho, Crespinha, vou falar também até dessa questão do autofagismo vindo do jornal de maior circulação no nosso estado. Na segunda-feira, após aquela brilhante vitória contra o Botafogo, pegaram lá três frames da imagem do quilo que foi o pênalti em cima do Bill, fizeram uma montagem e colocaram assim, três atos de uma encenação. Quer dizer, algumas pessoas entendem que foi pênalti, outras não. O futebol é interpretativo. Eu achei que foi. Eu também achei que foi. O joelho do Jefferson pega o Bill. Só que aí tem algumas considerações. A primeira, por que não se fez a mesma montagem no lance que o Bill fez o gol e o Bandeira assinalou o impedimento que não estava impedido? Quer dizer, nós mesmos... Até porque se faz frame a frame deste lance, vai se chegar à conclusão que o gol foi legal. Que não estava impedido, exatamente. Aí eu, então, um pouquinho mais para trás, porque não fizeram a mesma montagem em cima do pênalti do Leonardo que eu vou falar o resto da vida aqui na final da Copa do Brasil que não foi dado. Sabe? Então, assim, se essa fotomontagem tivesse sido feita por um jornal do Rio de Janeiro, eu até ia entender, Cris. Agora, o jornal de maior circulação no nosso estado fazendo um desserviço ao futebol paranaense e é por isso que nós não saímos do lugar. Porque eles pegam um lance de polêmica que nos favoreceu, mas também não acontece os lances que nos prejudicam. Aí é complicado. Aí ontem no Twitter, para tirar a febre, primeiramente lancei o Emerson. Cara, mas o que veio de cacete? Os caras, pô, coxa branca doente, imprensa verde. Mas eu falei, não, mas o David também tem condição. Tem umas imagens do David aí? Olha o David do Atlético Paranaense. Se estivesse hoje no Flamengo, no Corinthians, no São Paulo, já estaria convocado. Nesta partida contra o Santos, ele eliminou o Neymar, eliminou o Ganso. Os caras não jogaram nada. Matou a pau o David. Aí já a partida contra o Cruzeiro. É a regularidade, né? Do David que faz a diferença, né, Juninho? O David é um grande jogador, né? Sem dúvida nenhuma, se ele estivesse em qualquer outro clube aí do eixo maldito, nem tanto, né? Sem dúvida seria convocado, sim. Mas é, Crispim, é porque, cara, a gente já está... Eu até entendo a revolta do Persico com esse tema aí, porque isso aí já é histórico. Isso aí é sempre... Sempre eles são os melhores em tudo e a gente aqui não tem nada de bom. Pô, o David é um grande jogador aí, cara. Não tem nada. Moria humilde aí, cara, veio da categoria de base. O sonho dele era jogar no Atlético. E eu vi uma matéria dele que foi muito interessante dizer que o sonho dele hoje é profissão na vida dele, né? Um guri espetacular aí e merece todos os méritos possíveis na carreira dele. Será que... Não, aí eu questionei no Twitter o seguinte. Os caras... Aí começaram a mudar de opinião dizendo assim, Não, mas o David é muito novo. Pô, que muito novo, cara. Tem que colocar para jogar. Até já pensando na Copa de 2014. O engraçado é que só os nossos jogadores novos é que não podem ir para a seleção. Será que o David joga menos que o Casimiro? Joga menos que o Paulinho? Joga menos que o Lucas Leiva? Não, para parar, né? Isso é brincadeira. Tem os rances do Rafinha aí no jogo do final de semana na goleada de 5x0 sobre o Botafogo. Olha aí, você já pensou o Rafinha jogando no Flamengo, no Corinthians? Ah, cara, já tinha ido. Assim, não é choradeira de Paranaense. Não é nada disso. É que é o seguinte. Se a gente continuar calado vai ser para o resto da vida essa situação de menosprezo dos caras com o nosso futebol aqui. Não só com o futebol, com o Estado em si. Sem dúvida, Crespin. E aí a gente fala essa questão, o Juninho brincou, né? Falou o eixo maldito. Eu concordo, cara. Sabe? Porque existe uma politicagem nojenta no futebol brasileiro, sabe? E que isso agora está começando a se refletir. Tem aí aquela Frente Nacional dos Torcedores pedindo fora Ricardo Teixeira e tudo mais. A gente tem que apoiar, cara. Porque tem que acabar com a política suja que existe nesse esporte. E mais um detalhe, Crespin. Se a gente analisar aí, ó. Futebol de campo da seleção brasileira, futebol de areia, futebol de salão também. Os adversários todos, nessas três modalidades que são pré-modalidades do próprio futebol, eles ao longo desses últimos anos, eles chegaram muito perto e já estão quase passando o Brasil. O Brasil acha que com aquela força da malandragem, da camisa, do jeitinho, ele vai sempre entrar em campo nessas modalidades e vai... Não vai, não. Por quê? Porque jogadores que deveriam estar na seleção brasileira pelo critério técnico, eles não estão. Estão por critérios políticos, que a gente bem sabe que é histórico no nosso país. Legal. Para os patrocinadores. Exatamente. Os lances do Pereira aí, ó. Será que o Pereira joga menos que o... Desculpa. O Emerson. O Emerson. Será que ele joga menos que o... Quem, por exemplo? O Dedé do Vasco? Pô, cara, ele joga muita bola, cara. Sabe, pô, ele vê um chapéu. Ele vai marcar muito, ele faz muito bem. É, exatamente. Eu acho o Dedé um baita no zagueiro, mas o Emerson... Está passando da bola, né? Não perde nada. Pô, teve um lance que ele deu um chapéuzinho no louco abril lá. A gente vai ver na sequência, hein? Foi bem bacana, cara. Você vê, né, o Atlético teve a oportunidade de trazer o Emerson. Era só escolher entre o Emerson e o Gabriel. Quem é que trouxe? O Gabriel. Trouxe o parceiro, né? É. Assim, o Henrique, hoje, é zagueiro de seleção brasileira, mas quando estava no Curitiba, era lembrado? Não era lembrado. Não tenho dúvida. É lembrado o cara como o Hever, né, do Atlético Mineiro. Exatamente. O Atlético Mineiro está com um aproveitamento sensacional, defensivamente falando, né? Praticamente líder. Aí o Hever merece escalação na seleção brasileira. O caso do Henrique... Olha o chapéu no louco abril. Não, e o Henrique, se você... Tudo bem, é um grande jogador. Mas não está numa fase tão longa. O Hever só está numa fase melhor. Você vê pelas críticas do próprio Felipão para a defesa do Palmeiras. E foi o que o Cláudio Marques falou aqui semana passada, né, Crispim? Porque seleção brasileira de futebol é momento. É o jogador que está melhor no momento. Senão ele falou que podia até convocar ele, né? Porque ele foi um bom jogador. É, exatamente. Exatamente. Seleção é momento. 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 Tchau, tchau.